Música Está chegando o momento, dia 11 em Fazenda Rio Grande Nós estamos acompanhando o desfile cívico aqui no Fazendinha em Curitiba O maestro Evaldo vai fazer um convite para a população Para participar nesse 11 de setembro na Praça Brasil em Fazenda Rio Grande Amigos da Fazenda Rio Grande, nós estamos aqui hoje no desfile da Regional Portão No Fazendinha, mas dia 11, espero vocês lá na Fazenda Rio Grande Para o nosso desfile cívico da Fazenda Rio Grande A partir das 8h30 na Praça Brasil, nos vemos lá Nós sabemos o amor que o senhor tem por Curitiba Curitiba é uma cidade linda, tem muitas coisas bonitas Fazenda Rio Grande tem coisas bonitas também, tem o multi-eventos, tem o Parque Verde E tem uma coisa que a Curitiba aqui tem também, mas não é igual Que é a nossa fanfarra, o que o senhor achou, prefeito? Eu fiquei muito agradecido aos meninos e meninas da Fazenda Rio Grande Nossos irmãos por parte do rio que nasce, onde nós nascemos O rio Iguaçu, o rio grande dos índios Que vieram desfilar no 7 de setembro na rua Frederico Lambertucci No desfile que une o portão e a Fazendinha Nós acreditamos que a grande Curitiba é uma só E os curitibanos ficamos encantados com a harmonia, a qualidade e a disciplina Da banda escola da Fazenda Rio Grande São muito bem-vindos e merecem brilhar em concursos nacionais O que significa esse momento para o país? Significa uma reflexão profunda que o Brasil não se pode perder O Brasil somos nós que fazemos Falar mal do Brasil é falar mal de nós mesmos O Brasil são os brasileiros todos As famílias, as crianças, os professores, os profissionais liberais, os militares O Brasil nascerá da vontade livre do povo Melhor ou pior, de acordo com a escolha do povo na próxima eleição O Brasil nascerá da vontade livre do povo na próxima eleição O Brasil nascerá da vontade livre do povo na próxima eleição